É, por cito a frase de Otámo, quanto a mim, a demissão do Horácio Gonçaves e a contratação do Chiquinho Conde, não tenho muito a dizer, apenas diria que acho que ainda não estamos a cortar o malho pela raiz. Eu não sei se vamos trocar de treinadores até quando, pois dizem que a corda arabenta do lado mais fraco, não é? Então, é por essa razão que eles, ao invés de primeiro tocarem o dedo na sua própria ferida, acusam a incapacidade dos treinadores, mas se eu fosse alguém com direito à tomada de decisões lá no que tem a ver com o nosso desporto, primeiro seria de renovar a nossa direção máxima neste caso do desporto, trocando na pessoa do presidente. Eu quero acreditar que o próprio Chiquinho Conde, por mais que ele admita ou aceite este desafio, vá para lá para treinar e ser selecionador dos Mambas, neste caso. Acredito que também poderá ser boicotado. Então, quem irá boicotá-lo? São aquelas pessoas que o nomeiam a este cargo de selecionador. Eu sou nércio a partir da cidade de Cabo, na África do Sul. Sim, é assim. Eu diria, se for oficial, que o Chiquinho Conde será o treinador principal dos Mambas, seria bem-vindo para mim. Isto é, ele é um moçambicano. Ele conhece melhor o futebol moçambicano. Ele conhece os jogadores moçambicanos. Bom dia, Ilustre. Nós podemos trocar N selecionadores e treinadores, né? Sempre vamos continuar com os mesmos resultados. Por um simples fato. O fato qual é? A nossa seleção não tem condições de formar um jogador como deve ser. O sentido de responsabilidade deste jogador. Nós estamos a dizer, a questão, por exemplo, da alimentação. Como é que é a alimentação destes jogadores? Como é que é o treino destes jogadores? Como é que é, volto a dizer, a questão da disciplina? A disciplina, estamos a falar do que é da rotina deste jogador. com relação a saber conjugar o futebol como uma profissão, como sua ferramenta de trabalho, está vendo? É muita coisa que não só depende do próprio jogador, mas também a própria federação, né? Deve sentar e ver o que pode fazer. Motivação em termos de valores não é suficiente.